Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos hoje a mais um boletim informativo aqui do Alô NSS, eu sou a Ana Paula, como sempre trazendo aí pra vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia, comentem aí como que vocês estão e hoje sabadão, dia 6 de julho já começa pegando fogo o congresso, congresso não né, as noticiárias, porque hoje o congresso tá fechado, mas o noticiário pegou fogo, porque o Lula se manifestou, pegou o Brasil aí de surpresa, e a gente tem algumas novidades pra trazer pra vocês dentro do nosso boletim, então eu vou trazer essas notícias aqui agora, antes eu queria só convidar rapidinho vocês que ainda não são inscritos a se inscrever no canal, ativa o sino de notificação, compartilha o vídeo, o Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país, o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação, previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheça, informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo, então se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha, bem-vindo, bem-vinda ao Alô NSS, e vão comentando aí pra mim, a gente vai trazer aqui algumas informações, algumas atualizações pra vocês, quem precisar do empréstimo consignado pode contar com o nosso canal, chama aí a nossa equipe né, o nosso canal trabalha aqui, te ajudando na contratação do empréstimo gratuitamente, pra você não ser enganado, não ser tapeado, não cair em venda casada, então quem quiser a nossa ajuda pode chamar, hoje não tem atendimento, porque o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas de as úteis, até mesmo né gente, porque nós temos aqui alguns pontos importantes. Então gente, pode contar aí com o nosso canal, tá? Recado foi dado, agora vamos trazer as notícias aí pra vocês né, nesse sabadão a gente tem algumas novidades pra compartilhar, a primeira novidade que eu vou compartilhar com vocês é sobre o STF que derrubou a revisão da vida toda, e muita gente quer saber no que que deu, como que ficou a revisão da vida toda depois daquela derrubada do STF né, dizem que o STF derrubou a revisão da vida toda gente, por causa de uma decisão que eles fizeram a respeito das aposentadorias que sofreram uma transformação drástica, foi uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu que apenas as contribuições ao INSS né, de 94 pra cá seriam consideradas pra cálculo de benefício, então não é a revisão da vida toda, foi uma outra ação do fator previdenciário que o STF julgou, deu causa a ganha pro INSS e pro governo e consequentemente essa mudança ela afeta a revisão da vida toda diretamente, e isso impacta a renda futura de milhares de beneficiários que se foram prejudicados né, nessa longa trajetória de contribuições antes de 94 que foi antes do plano real. E o que que aconteceu né, muita gente tá falando, já foi batido martelo, já foi realmente decidido, como que tá, o que que tá pegando né, então eu vou trazer aqui pra vocês o que a gente descobriu a respeito desse assunto, o STF ele jogou para o segundo semestre a análise dos efeitos da revisão da aposentadoria do INSS, ao menos 121 mil processos registrados na justiça ficam no limbo até que a corte decida o que será feito com quem entrou com a ação antes da derrubada da tese, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, o Luiz Roberto Barroso, ele encerrou no final de junho os trabalhos do primeiro semestre, dando início ao recesso do judiciário. A partir agora de julho, todos os prazos da corte ficaram suspensos, o que jogou no limbo mais de 121 mil processos que pedia a revisão da vida toda das aposentadorias do INSS protocolados no judiciário antes da derrubada da tese, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça. Em um movimento estratégico, o STF derrubou em março desse ano, para quem não acompanhou, a tese da revisão da vida toda ao declarar a constitucionalidade da lei 9.876, do ano de 1999, que alterou o cálculo das aposentadorias e implementou o fator previdenciário. De uma só vez, foi eliminada a chance, dada a milhões de beneficiários que poderiam conseguir o benefício concedido pela mesma corte no ano de 2022. Ao rever sua própria decisão, tomada há dois anos, a corte abriu um precedente perigoso, na opinião de especialistas consultados, inclusive, pelo Infomone. A insegurança jurídica. De acordo com o Nazário Nicolau Maia Gonçalves, ele é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a decisão tomada pelo STF gerou instabilidade e grande sensação de insegurança. Com essa ação, inauguraram uma nova forma de trabalho muito preocupante a usarem de ações da década de 90, que estavam no arquivo, para viabilizar uma mudança de paradigma. Segundo ele, muitas dessas 121 mil ações que esperam por uma decisão sobre o que será feito com quem já tinha até sentenças, será preciso que o STF faça uma modulação dos efeitos disso que foi decidido, indicando como fica a situação de quem ganhou e até está recebendo ou quem ainda não foi julgado, mas que poderá ter que pagar todas as custas do processo, já sabendo que não vai ganhar. Para Gonçalves, as pessoas que já conseguiram o benefício, elas precisam estar seguras de que não terão seu direito suspenso, muito menos que tenham de devolver o valor que já receberam. Já para as ações que não tinham sentenças, é possível que as pessoas tenham que arcar com as custas judiciais. Isso nos preocupa muito, inclusive o ministro Dias Toffoli deu indicativo de que a AGU, que é a Advocacia Geral da União, possa formalizar uma isenção, mas são milhares de processos que precisam ser revistos. O Instituto do Estudo Previdenciário, que é o IEPREV, ele chegou a apresentar no final de março, depois da decisão do Supremo, um pedido para que aposentados que ingressaram na justiça até a decisão da corte fossem resguardados. O IBDP também espera que haja urgência na modulação por parte do STF. Outra preocupação, segundo especialistas, é a tendência que vem se desenhando em várias decisões em que o governo trabalha junto à corte, indicando mais impactos econômicos do que sociais. Muitas vezes eles indicam que uma decisão possa acarretar custos que os cofres públicos não vão aguentar, mas em alguns casos valores indicados não ganham consenso. Nas questões previdenciárias, o alardeamento financeiro do impacto fiscal ficou nítido nas últimas decisões do Supremo, segundo o advogado. Para a advogada Daniela, sócia do escritório aqui de advogados, a decisão do STF sobre os efeitos da revisão da vida toda será crucial para definir uma lacuna importante deixada pela decisão. A segurança jurídica é um princípio fundamental no Estado do Direito, pois ela assegura que decisões judiciais definitivas sejam respeitadas. Ao terá os efeitos dessas decisões, colocar em xeque a confiança dos cidadãos no judiciário. Então, além disso, segundo a advogada, é preciso respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que muitos beneficiários da revisão da vida toda são para idosos que já se encontram em situação de vulnerabilidade. Ao terá suas aposentadorias, poderia comprometer sua subsistência, violando esse princípio previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. E no final de 2022, o STF já havia aprovado a revisão da vida toda, segundo o entendimento da época, a regra da transição feita pela reforma da Previdência de 99, que excluía as contribuições antecedentes a julho de 94, quando o plano real foi implementado, poderia ser afastada caso fosse desvantajosa ao segurado. Isso levou o Instituto Nacional do Seguro Social a entrar em embargos, que é uma espécie de recurso do STF. Mas foi discussão sobre a constitucionalidade do fator previdenciário em ação que se arrastava há mais de 25 anos, que acabou embolando tudo e provando, provocando a reviravolta na história. Alguns partidos de oposição ao governo de Fernando Henrique Cardoso questionavam a regra que previa que as aposentadorias considerariam 80% dos maiores salários recebidos de julho de 94 em diante. Em 2019, com a reforma da Previdência, houve outra mudança no cálculo que passou a incluir 100% dos salários a partir de julho de 94. A revisão da vida toda incluiria pagamentos anteriores a 94, e que muitas vezes eram maiores, elevando o benefício final. Pelos cálculos do governo, a revisão da vida toda teria um impacto bilionário aos cofres públicos em torno de R$ 480 bilhões, mas levantamentos feitos pelo IBDP indicavam que o valor ficaria muito abaixo disso, em torno de R$ 1,5 bilhão. Porém, o ministro Flávio Dino colocou, durante o julgamento, que não se pode ignorar os efeitos econômicos do país. Meio desconfortável, Barroso ainda frisou que nem sempre se decide para benefício do segurado, mas para preservar o equilíbrio financeiro dos cofres públicos. Então, a gente vê aí, o governo conseguiu essa ajuda, querendo ou não, da STF, vai ficar para o segundo semestre, depois do recesso parlamentar, e aí a gente vai ver o que está pegando, o que realmente aconteceu. Então, vamos acompanhando aí bem de perto, para a gente poder trazer aí para vocês essas informações. Agora, gente, eu vou trazer mais uma novidade, eu vou trazer mais uma informação aqui importante para vocês. Vamos falar aqui a respeito de mais uma decisão aqui chocante, que o Lula se manifestou e pegou o Brasil de surpresa, né? Já vou falar disso, mas antes eu quero só falar a respeito do Projeto de Lei 8.2.24, 8.2 de 2024, ele visa acabar com a fila de espera para o Bolsa Família, ele foi aprovado na Comissão de Previdência, olha como que o governo tem dinheiro e tem condição, ele não quer mais que tenha fila para pegar o Bolsa Família, mas fila para o INSS tem, mas para o Bolsa Família não vai ter mais, ou seja, ninguém tem que esperar nada, solicitou já vai receber, não existe fila, não tem que esperar nenhuma família sair para outra entrar, vai ser aí automático. Então o governo começou a discutir esse projeto, e é um projeto que veio ganhando repercussão, ele está aguardando designação de relator na Comissão de Finanças e Tributação, já está em etapa final, é o projeto que altera a lei para estabelecer o fim da fila de espera ao programa do Bolsa Família, ele é aqui de autoria do deputado José Guimarães do PT, do Rubens Pereira Júnior também do PT, um é do Ceará, o outro é do Maranhão. E aí, gente, a comissão já aprovou o projeto para acabar com a fila de espera no programa do Bolsa Família, ele permite que benefícios financeiros previstos em lei sejam cumulativos também com o programa do Bolsa Família, como é o caso do BPC Loas, então ele está em etapa final aqui, e a gente espera que ele seja votado logo, porque depois ele vai para a CCJ, então ele está na etapa final, gente, está em etapa final, e a gente espera que seja concluído logo, para que vocês possam aí se beneficiar, tudo bem? Então, agora vamos trazer a última notícia aqui dentro do nosso boletim, que é mais uma notícia importante que eu quero compartilhar aqui com todos vocês, que é a respeito do presidente Lula, que se posicionou e descartou a possibilidade de desvinculação de pensões e benefícios do INSS. O governo estuda algumas medidas para enxugar gastos e aumentar a arrecadação, mas a questão do salário mínimo não está na lista, segundo o próprio Lula, ele se manifestou, tá, gente? Então, o governo Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na verdade, ele foi quem descartou a possibilidade de desvinculação de pensões e benefícios, como o BPC, benefícios de prestação continuada, da política de ganhos reais do salário mínimo. As declarações foram durante uma entrevista ao UOL, no Palácio do Planalto, de acordo com o presidente, o governo estuda, sim, algumas medidas para enxugar gastos e aumentar a arrecadação, mas a questão do salário mínimo não está na lista. Abre aspas. Não. Garanto que o salário mínimo não será mexido enquanto eu for presidente da República. Quando você aumenta o salário mínimo, tem de sempre colocar a reposição inflacionária para manter o poder aquisitivo. Fecha aspas. E continuou. Abre aspas novamente. O crescimento do PIB é exatamente para isso. Para você distribuir entre os 213 milhões de brasileiros, eu não posso penalizar a pessoa que ganha menos. Fecha aspas. O presidente ainda falou sobre a importância do salário mínimo. Abre aspas. Eu não considero isso gasto. O salário mínimo é o mínimo que uma pessoa precisa para sobreviver. Se eu achar que eu vou resolver o problema da economia brasileira apertando o mínimo, domínio, eu estou desgraçado, cara. Fecha aspas. E ele lembrou do lema do governo. Abre aspas de novo. O nosso lema é o seguinte. É preciso garantir que todas as pessoas consigam viver dignamente. Por isso, temos que repartir o pão de cada dia, igualdade e condições. Fecha aspas. Então, o governo aí se manifestou, gente. É uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, porque todo mundo estava bem preocupado em relação à desvinculação do salário mínimo por causa das falas da própria Simone Tebet. Então, a gente vai acompanhar tudo isso aí junto com vocês. A gente vai estar acompanhando bem de perto. Em breve, eu trago mais novidades aí para que vocês fiquem por dentro de tudo. Tudo bem? Então, é isso que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada aí pelo carinho, audiência e companhia. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.